Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então ao e-mail dela, esse barulho ao fundo, tá? Dos meus cachorros que ganharam um bichinho novo hoje, um brinquedinho, e agora estão ali, né, bem? Tem 400 brinquedos na casa, mas eles têm que disputar um, um. Olá, André, tudo bem com você? Tudo ótimo, minha querida. Venho acompanhando os seus vídeos e tenho me fortalecido a partir deles. Bom, gostaria de te contar um pouco da minha história do término e ouvir alguns dos seus bons conselhos. Conheci meu ex há três anos. Até começarmos, namorar demorou um pouco. Nos gostamos desde o começo, mas ele evitava, a qualquer custo, um relacionamento sério. Estava passando por problemas familiares e hoje entendo bem melhor isso, mas nessa época eu sofri bastante. Ele não saía de vez da minha vida, então não conseguia superá-lo. Entre muitas brigas, discussões, declarações de amor e carinho, passou um ano e então ele resolveu me propor em namoro. No início eu estava bastante insegura, pois acreditava que sem mais nem menos ele ia querer se afastar como fazia sempre. Mas ele se mostrou bastante companheiro e amigo, me amava e eu sentia isso. Tivemos uns meses de tranquilidade, até nos revelarmos de fato. Eu e ele somos extremamente ciumentos e cabeças duras. Brigávamos por coisas babacas e tínhamos ciúmes até das nossas sombras. Tá explicado porque que ela colocou até nos revelarmos, né? Ela se revelou ciumenta e ele também, né? De início, eu estava mais tranquila e foi no momento que decidi fazer um intercâmbio. Fui morar fora e ele me deu muita dor de cabeça, apesar de me dar força a fazer a viagem. Implicava com tudo que eu fazia, queria que eu informasse de hora em hora onde eu estava e com quem estava. Fez de você telecena, né, bem? Telecena, bem, em forma de hora em hora. Eita, pega! Senti as ciúmes dos meus passeios, dos meus amigos e de todos. Foi um período de bastante sofrimento para nós dois, mas aguentamos e quando voltei eu disse que não daria para seguir daquele jeito. Eu estava extremamente chateada com as ofensas que eu ouvi dele, os ataques desnecessários e então ele disse que eu era a mulher da vida dele e que ele mudaria por mim. Bem, a pessoa tem que mudar por ela, não pelos outros. Quando alguém fala que vai mudar por você... E ele foi mudando. O ciúmes diminuiu e cresceu o meu. Eu sou bastante ciúmenta, mas no período, sabe o que que é? É que enquanto ele estava malhando você com cobranças, você não tinha tempo para ter ciúme dele. Então, não é que o seu aumentou. É que o seu, você não estava tendo tempo para focar nisso. Porque você estava lá fazendo um intercâmbio, ele querendo informações de hora em hora, com quem você está, te bombardeando de coisa. Então, não teve tempo de você pensar no que ele estava fazendo. Então, não é que o seu aumentou, não. O seu apenas se manteve. Ele, talvez tenha então percebido, né? Tipo, meu Deus. E o dele, não é que o dele talvez tenha acontecido mudança, não. É que agora, o fator insegurança foi amenizado, porque agora você não está mais lá no estrangeiro, não é bem? Então, é óbvio. Por que que ele vai continuar com todas aquelas cobranças? Eu sou bastante ciúmenta, mas no período que ele estava descontrolado, a minha preocupação era só amenizar as brigas. Ai, acabei de falar, tá vendo? Você não teve tempo para ter ciúmes, por quê? A sua preocupação era amenizar as brigas. Enfim, nossas brigas continuaram frequentes, eu dava um ataque de ciúmes e logo me arrependia, pedia perdão. Mas ele não levava tão tranquilamente. Ele também é extremamente grosseiro, me humilhou bastante, gritava por qualquer coisa comigo na frente de amigos e familiares, e até alguns se aborreciam com ele e comigo por aceitar aquilo. Comi o pão que o diabo amassou, mas não sabia como poderia viver sem ele. Ele falava em término umas três vezes por mês. Eu chorava e implorava para ele não ir. E comecei a perceber que ele falava disso propositalmente, para eu me humilhar e o fazer sentir com o ego inflado. Sim, meu anjo, é exatamente isso. Era terrível. Minhas amigas o odiavam, não conseguiam me compreender por estar com ele ainda. Mas eu estava dependente emocionalmente dele, já não me amava mais e ele estava no altar da minha vida. Olha o que é isso, gente. A pessoa está no altar da minha vida? Ficamos juntos um ano e meio até outra briga que não teve mais volta. Ele terminou e nem meus pedidos implorados de volta deram conta de estarmos juntos outra vez. Apesar de todas as brigas, nos amávamos, éramos muito amigos, estávamos sempre juntos e planejávamos uma vida juntos. Viajávamos, construímos um laço muito bonito. Mas acabou. Faz três meses que estamos separados e mesmo assim conversamos sempre, quase todo dia. A proposta era manter a amizade, mas não tem dado certo. Olha, quase nunca dá certo. Uma coisa é eu voltar a ter amizade depois que a gente superou tudo. Então, isso aí é outra história. Agora, termina e essa proposta de manter a amizade, meu bem, a tendência de dar errado é quase de 99%. Nossas conversas são outras versões das mesmas brigas. Ah, olha lá. Ciúmes, carência e grosseria. Há um mês conheci outra pessoa e venho conversando com ele desde então. Me ajudou bastante na minha reconstrução espiritual e emocional. É, toma cuidado, hein? Eu me apego em outra pessoa, então, para me livrar de um problema, eu às vezes arranjo outro, hein? Mas não deu conta de superar o afeto pelo outro. Cheguei a contar ao meu ex da existência dessa pessoa na minha vida e ele ficou bastante incomodado e fica jogando na minha cara que já estou com outro e sei lá o quê. Não estou com ninguém. Apenas converso com esse amigo. O vi pouquíssimas vezes. Pretendo me reconciliar comigo mesma antes de estar com outra pessoa. Aí sim. Para te falar a verdade, André, eu tenho estado bem mais leve. Meu namoro me sugava, me deixava mal a maior parte do tempo, sem contar a distância que tomei dos meus amigos. Hoje tenho saído mais, aproveitado as coisas e a companhia das pessoas. Mas minha maior dificuldade tem sido me afastar dele. Não deixo de falar com ele, puxo assunto quase todo dia. Já tentei parar, mas o máximo que consegui foram cinco dias sem conversar. Isso me deixa mal porque fico triste comigo mesma por ser tão fraca. Ele me disse que está do mesmo jeito, desde quando terminamos. Não está bem, não está feliz, mas acredita que foi o melhor a fazer. Eu também acredito nisso. Nos machucávamos muito e não estava sendo saudável. Mesmo vendo todos os problemas, eu nunca tive força para terminar e vejo que foi preciso ele fazer isso, porque poderia levar essa situação por mais tempo e nos destruirmos mais e mais. Eu estava esperando o momento em que eu me irritasse profundamente e o deixasse, mas isso poderia nunca acontecer. Mas apesar de estarmos conscientes disso tudo, não estamos lidando muito bem com a situação. Gostaria de ouvir de você algumas dicas de como seguir a vida, deixá-lo ir de vez e parar de conversar. Te agradeço pelo canal, me é bastante útil, clareia minhas ideias e me ajuda a caminhar. Um forte abraço, sucesso sempre. Amém, minha querida. Sucesso a nós todos. Meu anjo, a questão aqui é de uma análise racional. Estou me sentindo mais leve, a gente só se machucava, a gente se feria. É a famosa parábola dos porcos espinhos, né? Então, os porcos espinhos, eles estão separados, só que aí esfria, fica frio. Então, eles sentem necessidade de se juntar para se aquecer. Só que quando eles se juntam, eles se espetam, eles se machucam. Então, eles se afastam. Só que quando eles se afastam, eles sentem frio. Aí, eles se juntam, se espetam, se machucam. Então, quer dizer, tem gente que é assim. Quando a gente está junto, a gente só se espeta, a gente se machuca. Aí, a gente se afasta, a gente fica... Ai, sinto falta, sinto falta, sinto falta. E eu sinto falta, sabe por que eu sinto falta? Porque eu não consigo me desvencilhar de vez. O dia que você, de fato, falar, eu vou parar de falar com ele. Ah, então, mas eu não consigo, tá? Eu não consigo, eu não quero. E porque aqui tem a questão do querer. Quem tem um porquê, encontra um como. Quais são os meus porquês? Porque a minha vida está mais leve. Até a questão da amizade. A gente só se agredia, a gente se machuca muito. Do jeito que estava, não dava mais para continuar. Pelo amor de Deus, era só estresse. Era só desgaste. Só que aí fica aquela imagem na cabeça. Do tipo, ai, a gente se amou tanto. Fica aquela coisa meio de Shakespeare, dos amores impossíveis. Foram afastados. Oh, Romeu, Julieta, oh, tu és Montéquio. E o outro lá que eu já me esqueci. Ou o sobrenome, né? Então, quer dizer, oh, então parece que, meu Deus, fomos afastados, mas nos amamos. Então, parece, o amor da minha vida está aqui, então eu tenho que voltar a falar com ele. Tenho nada. Amor não machuca. Então, poderia ser tudo, mas não estava sendo amor mais. Posse, ego, possessividade. Entende? Desejo de ter o outro. Então, agora, como ambos são ciumentos, são possessivos, então agora fica o medo da pessoa estar com outra pessoa. Olha, minha querida, tem muita coisa aí misturada. Mas nessa mistura toda, o menor ingrediente é o sentimento, viu? É o amor. Talvez ele já nem exista mais. Mas tem esse desejo de ter o outro após, porque vocês dois são iguais. Só que ele teve mais coragem que você. Bom, um dos dois, um dia ia ter que ter, senão ia se matar. Só que não é porque ele teve essa coragem de fazer isso, de tomar a atitude que deveria ter sido tomada por ambos há muito tempo. Não é porque ele teve essa coragem que ele está livre dessa possessividade, desse sentimento de pós, desse ego. Tanto que ficou incomodadinho, fica jogando na sua cara. Não temos mais nada, terminamos, mas ficamos com cobranças e as mesmas brigas, as mesmas carências. Pelo amor de Deus, sabe? Tem um momento que a gente tem que falar, não, 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 não são minhas emoções que vão me controlar, não. Então, essas coisinhas, esses jogos de ego, carência, o desejo de ter o outro, medo que ele esteja com alguém. Medo do quê? Ele vai estar com alguém e eu vou estar com alguém. Nós dois juntos somos porcos espinhos, a gente se machuca. Então, quer dizer, eu porco espinho, quando eu estiver com frio, quando eu estiver carente, com frio, eu tenho que achar o meu abrigo. Ao invés de querer me esquentar com outro porco espinho. Ou de esperar que, então, uma águia venha, não vai, não vai rolar. A águia também não vai querer. Ela sabe que eu sou porco espinho. Então, cara, eu tenho que encontrar o meu lugar. Eu tenho que encontrar o meu abrigo. A hora que eu encontro o meu abrigo, eu deixo de ser porco espinho. Eu paro de me machucar, eu paro de machucar os outros. Eu me entendo melhor, eu me percebo. É o processo, sabe, Di? É o processo que eu sempre falo aqui no canal. É o processo do deserto. A gente tem medo do deserto. Então, olha lá, eu consigo ficar cinco dias só sem falar com ele. Eu tenho medo do deserto. E o deserto, biblicamente falando, ele é o lugar onde as pessoas se conectam consigo mesmas. E aí elas saem do deserto fortalecidas para a missão. Jesus ficou quarenta dias no deserto para depois sair pregando, meu bem. E olha, ele era o Filho de Deus, hein? O Filho de Deus poderia ter saído pregando a hora que ele quisesse. Não, não é assim, não. Eita! Era Filho de Deus, mas era humano também. Então, precisou se conectar, perceber, entendeu? Se entender, fazer o lado divino dele tomar conta, né? Porque o lado humano, às vezes, falava também. Pai, afasta de mim esse cálice. Então, se conectou. Às vezes, tem que se conectar, gente. A gente tem que estar num período de deserto para a gente se conectar. Só que as pessoas têm medo do deserto. As pessoas morrem de medo. Ai, ai. A pessoa está sozinha em casa, ela liga a rádio, TV. Spotify com um playlist para não ficar nunca no silêncio. Ela tem medo de se ouvir. Não tenha medo do deserto. Se encontre. Se perceba. Se conheça. Se analise. Perceba quem você é. O que você quer. As características que você tem. As características que o relacionamento tinha. Era uma merda. É nessa hora de deserto que eu vou me conectando. E aí eu vou me fortalecendo. E aí eu vou deixar de ficar conectado numa coisa que não me agrega mais. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu. Dá o seu joinha. Compartilhe com seus amigos. Muito obrigado. Beijo no coração. E é claro. Um forte abraço. Tchau. 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 Tchau.